Beleza? João 8, 32 Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Por que muitos não querem que as redes sociais continuem praticamente na sua normalidade onde todos conhecem com muita facilidade as informações é claro que muitas das vezes você tem que verificar a fonte se ela é verídica ou se não é até porque a gente está falando de verdade e contra fatos não há argumentação então por isso que muitos governos principalmente governos que são ditaduras eles praticamente querem logo fazer de uma forma com que as pessoas não conheçam a verdade porque ela conhecendo a verdade ela vai reivindicar concorda comigo? por isso que você vê muitos governos aí dizendo ah, vão acabar com as redes sociais, vamos acabar com isso eles querem acabar com a informação porque você quando tem a informação e essa informação ela é verdadeira, ela é verídica você vai brigar pelos seus direitos então muitos não querem que as informações, que a verdade, né ela chegue a todos para que haja um controle porque se consegue controlar ou seja, não permitindo com que a verdade se chegue a todos porque não tem como travar 100% alguns vão ficar sabendo mas o objetivo das redes sociais é uma liberdade nas informações claro que você deve buscar aquilo que é verídico, confirmar a fonte mas a informação vai chegar até você então por isso que o texto de João Jesus ele fala o seguinte e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade liberta, a verdade é Cristo, né a verdade ela liberta a verdade ela transforma a verdade ela dá liberdade Cristo ele dá liberdade então assim, você percebe o que está acontecendo agora na Venezuela quando colocaram um voto auditável coisa que brigaram aqui no Brasil para que não acontecesse e trouxeram uma contra informação quer dizer, falaram que se tivesse o voto auditável automaticamente as pessoas não conseguiriam ter uma eleição correta uma eleição justa e na realidade o voto auditável é como você vai no posto você vai no posto de gasolina você abastece o seu carro aí você passa o cartão e aí você não vê você bota a senha você não vê se aquele valor foi debitado correto ou não como é que você vai saber quando você pega ali a notinha e aí você confirma ali que realmente foi debitado da forma certa ou pelo menos no visor você tem a comprovação então se você não tem a comprovação como é que você vai saber se é verdade ou não então contra fatos não há argumentação então assim, por isso que o texto da palavra de Deus ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Cristo ele é a verdade ele é a verdade que nos liberta ele é aquele que quer que a informação chegue até nós que o conhecimento de Deus chegue até nós porque que o povo de Deus estava perecendo no passado o profeta Osé estava falando sobre isso ele disse o seguinte o meu povo perece o próprio Deus dizendo o meu povo perece porque ele falta o que? conhecimento porque ele falta a verdade então a verdade liberta a verdade transforma a verdade muda a verdade faz com que você brigue pelos seus direitos e muitos não querem que você brigue pelos seus direitos por isso que há-se muito, vamos dizer assim a omissão da verdade a omissão do que é correto do que é verdadeiro porque quando você conhece aquilo que é verdadeiro você vai brigar você vai lutar você vai falar você vai se manifestar é o que está acontecendo na Venezuela acharam que dessa vez iriam extrapolar iriam passar por cima de todos os processos colocando ali até permitindo o voto auditável como quem diz até com o voto auditável a gente vai conseguir permanecer no nosso processo na nossa maneira no nosso jeito na nossa ditadura oprimindo as pessoas não dando liberdade de expressão fazendo aquilo pelo contrário foi através do voto auditável através das pessoas comprovarem que realmente ali tinha ali o que foi colocado na UNA que fez com que eles brigassem e lutassem aonde todos praticamente a maioria dos países não está reconhecendo aí a eleição desse ditador Nicolás Maduro pelo contrário a oposição está conseguindo provar e contra fatos na argumentação que realmente houve ali um candidato que obteve acho que 73% ali que é o opositor e a Venezuela está pronta praticamente para viver a sua liberdade tudo por causa da questão do voto auditável então assim eu quero nesse momento falar para você a questão da da verdade né quando você conhece a verdade a verdade te liberta a verdade te transforma a verdade muda o teu ser você sabe já viu quando a pessoa omite algo para você e você é tipo assim é passar da perna puf e passar da perna me passaram para trás tomei um bypass porque porque a verdade não chegou então o nosso Deus é aquele que faz questão com que a verdade venha chegar a todos e a gente está falando também de evangelho a gente falou algo aí de política de algo social mas o objetivo aqui principal aqui primordial aqui é a palavra de Deus é a verdade é cristianismo é Cristo na realidade é aquele que liberta João no capítulo 14 verso 6 ele vai dizer que Jesus é o caminho a verdade e a vida o próprio Jesus o texto ele fala que é ele que colocou ali é algo que ele colocou eu sou o caminho a verdade e a vida disse Jesus o caminho é aquele que nos nos dá a direção para o céu quando fala de caminho fala de direção qual o caminho que você vai seguir uma direção então o caminho que leva para o céu é Cristo o caminho a verdade é que muitas das vezes as pessoas vivem numa mentira vivem no engolo dizendo que a religião vai salvar com todo respeito não quero ferir o princípio de ninguém mas é o que o texto da palavra de Deus diz que a religião não salva mas Cristo salva e Cristo não é religião Cristo é aquele que morreu por nós aquele que aceita a sua a sua a sua obra vicária a sua obra ali que ele foi na cruz que morreu no nosso lugar é salvo por isso que a Bíblia fala todo aquele que crer será salvo a Bíblia fala que ele veio para os que era seu mas os seus não receberam quem eram os seus? os judeus não receberam a Cristo pelo contrário crucificaram ele e preferiram o barrabás que vivia na mentira com pré figura e satanás então assim por isso que lá em João fala no capítulo 1 verso 12 vim para os que eram os meus veio para os que eram seus mas os seus não receberam mas a mas a quantos o receberem deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus nós fomos criados por Deus como imagem e semelhança a Deus mas nós tornamos filho através do filho dele que é o primogênito que é Jesus que é Jesus Cristo então você nessa hora aí que você aceite a verdade que é Cristo que você abra o seu coração que você diz Jesus eu quero o Senhor na minha vida porque tu és o meu caminho que vai me levar para o céu porque a Bíblia fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens é o caminho que vai me levar para o céu e o Senhor é aquele que me traz a verdade porque o Senhor é a verdade com o Senhor eu conheço eu tenho a liberdade se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e você é livre quando você aceita Cristo que ele é a verdade a verdade liberta ele mesmo está falando sobre isso e também a vida a terceira parte fala da vida que Jesus ele é a vida a vida de Deus nós muitas das vezes vivemos num sabe assim é como se a gente estivesse caminhando andando mas como se estivesse a nossa vida sentimental espiritual financeira em algumas áreas assim mas a gente está falando de vida eterna Jesus ele é aquele que nos proporciona vida eterna as demais coisas ele nos acrescenta por isso que a Bíblia fala que amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de todo teu entendimento de toda tua alma e essas coisas as demais coisas vos serão acrescentadas o que que é isso? ah eu preciso da minha questão financeira Deus vai te abençoar com o trabalho ele te faz prosperar ah eu preciso de mantimento ele é aquele que supra as suas necessidades ah eu estou com quando estou meio debilitado não estou com saúde ele é o Jeová Rafa ele é o Jeová Jireh ele é o Jeová que supra que cura que restaura é aquele que fortalece é aquele que vai à frente é aquele que vai retaguarda é aquele que levanta é aquele que transforma é aquele que abençoe é aquele que quer levar todos para o céu o caminho quem escolhemos somos nós não é ele que escolhe por nós senão ele não colocaria não colocaria não colocaria uma proposição olha estou aqui colocando para você só aceita isso não existe o caminho do bem e do mal da morte e da vida da eternidade com Deus da eternidade sem Deus mas eu vos proponho que ande na verdade que aceite o caminho da vida que ande de caminho para a eternidade é assim que ele fala mas a decisão é nossa senão não teríamos o livre abitrio não teríamos o livre abitrio então assim que você nesse momento que você está ouvindo essa mensagem que você abre o teu coração e aceita Cristo no teu coração e confesse com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor que o Brasil seja liberto pelo Senhor que as nações sejam libertas pelo Senhor mas nós sabemos que tem obras escatológicas obras para acontecer já tem acontecido obras que algo que vão acontecer e já estão acontecendo que é o prelúdio do fim Jesus está voltando realmente então assim que por que Jesus está voltando só está voltando quem já veio alguma vez e realmente ele veio ele veio morreu por mim por você ali na cruz do calvário foi assunto aos céus e falou e mandou Deus mandou o outro consolador que é o Espírito Santo que está conosco o nosso amigo o nosso paracleto mas ele mesmo diz que ele iria voltar e ele vai voltar para buscar a sua igreja amém você lembra ali Mateus capítulo de número 25 fala das dez virgens fala das cinco prudentes das cinco loucas por que cinco loucas porque não guardaram o azeite o óleo que precisariam para a lamparina que precisariam para entrar ali junto com o noivo junto com né com o noivo e as outras prudentes elas guardaram o óleo o azeite então o azeite representa o Espírito Santo representa a unção a gente tem que guardar a gente tem que guardar isso na nossa vida e é só Deus quem vai nos ajudar porque elas precisaram de ajuda não foi fácil quando chegou o momento que o noivo foi receber só recebeu quem tinha o azeite quem não tinha o azeite ficou do lado de fora amém meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua família espalhe essa mensagem para onde quer que o teu coração desejar familiar amigos né se você foi abençoada abençoada por Deus você possa espalhar essa mensagem o objetivo dessa mensagem é que todos sejam o que? livres libertos conhecendo desculpe a verdade que Cristo é a verdade amém que Deus abençoe você a sua casa a sua família e olha fique firme com o Senhor as circunstâncias passam mas a palavra de Deus permanece eternamente amém é o que diz lá em Mateus passarão os céus e a terra mas as minhas palavras jamais passarão que Deus abençoe mais uma vez você fique com Deus 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 abençoe Deus abençoe claro